No nome santo de Jesus Cantamos nossa redenção A Ele erguemos cada voz Cada palavra de oração E celebrando a salvação A mão do Senhor que salva A voz do Senhor que fala A graça de Cristo reina Sobre nós É Cristo que nos faz viver Seu sopro aquece o louvor Que entregamos aos Seus pés Clamando o nome do Senhor A nossa alma cantar A mão do Senhor que salva A voz do Senhor que fala A graça de Cristo reinará Sobre nós A mão do Senhor que salva A voz do Senhor que salva A voz do Senhor que salva Cante a minha alma Cante a Deus Por tudo o que é Por tudo o que é Cante a Deus Cante a Deus Sentir não te ouvir e te amar Essa é a razão Essa é a razão do meu respir Cante a Deus Porque de mim não se esquece jamais O que sofreu O que venceu Para a nua Cante a Deus Cante a Deus Por tudo o que fez Por tudo o que é Cante ao homem e ao mar Cante a Deus Ao grande consolador Ao Pai que é salvador Não me guardar como eu esteja a te louvar Não sentir, não te ouvir e te amar Essa é a razão do meu respirar Meu viver se resume em te esperar Porque é Deus, porque é Pai Porque de mim não se esquece jamais Porque sou teu, porque venceu Porque é Deus, porque é Pai Porque de mim não se esquece jamais Porque sofreu, porque venceu Porque de mim não se esquece jamais 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 Mas mesmo assim eu vou cantar E com este canto proclamar A fidelidade do meu Pai A alegria em meio aos ás Cantar o bem que em meio ao amor Tem-me feito o Senhor E crê que os cacos que estão no chão Quebrados são mal em Tua mão Que o mal novo faz trazer Santificar tudo que em mim é o Teu querer Que assim eu seja, enfim Imagem do Teu ser Faz da minha vida, ó Senhor Faz o vazio ao Teu dispor Meu coração vem preencher Verte, ó Senhor Neste Teu vaso, Teu viver Verte, ó Senhor Verte, ó Senhor Legenda Adriana Zanotto Olá, gente querida. Mais uma vez retornamos ao culto em família, onde você está reunido, talvez, no seu sofá, com a sua família, com a sua casa. Onde você estiver, está convidado a participar desse culto de louvor, adoração ao Senhor, tempo de se nos colocarmos debaixo da sua santa e perfeita palavra. E por isso o nosso encontro aqui se dá em nome do Deus que é Pai, Criador de todas as coisas, em nome do seu amado Filho, Jesus Cristo, que por nós deu a sua vida para nos resgatar, nos salvar, nos reconciliar com o Pai. E em nome do Espírito Santo de Deus, que habita o nosso coração, coração de todo aquele que crê, o teu e o meu. Eu quero saudá-los neste tempo de culto, com a palavra indicada nas senhas diárias como lema para esta nova semana, que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 15 e 16. Neste contexto, Moisés está dando as dicas finais, por assim dizer, rumo à ocupação da terra prometida. E aqui está sendo renovado a aliança com o Senhor. E ele diz, o Senhor diz, vejam, que hoje eu punho diante de vocês vida e prosperidade. Coloco diante de vocês, pois também há morte e há destruição. Pois hoje lhe ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Senhor, a proposta que nos está sendo apresentada é de vida ou morte. A vida está em nos sujeitarmos à vontade perfeita do Senhor, em andarmos no Seu caminho. Dali há a bênção, a vida, a prosperidade. Fora do Senhor, tudo o que temos é morte. E a morte separa, nos separa de Deus, como o pecado. O pecado é a razão disso tudo. E é interessante, porque nós queremos hoje falar sobre aprender a viver. E nesse contexto, ainda tem uma palavra que cabe perfeitamente, onde diz que o Senhor, seu Deus, dará um coração fiel a vocês. Um coração fiel a vocês. E aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração, de toda a sua alma, e vivam. De nossa própria força, não conseguimos amar o Senhor de todo o nosso coração. Mas Ele nos capacita para isso. Especialmente a partir da fé em Cristo, que o seu Espírito vem ao nosso coração. Somos habilitados a amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. E esse amor nos conclama a louvar, a adorar. E é o que nós queremos fazer juntamente com o Carlão nesse momento. Amém. 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 Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra Que céu Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu Nesse tempo agora você possa fechar teus olhos E enxergar nos braços de Deus Nos olhos que Ele te olha Deixando o Teu sofrimento diante Dele Porque você tem sofrimentos e todo mundo tem Mas nesses braços do nosso Deus Nós encontramos Um abraço Uma certeza de salvação Nós encontramos a verdade Nós encontramos A vida Entrega tudo a Ele Confessa Teus pecados Esse nosso Deus De perfeição Ele quer Encontrar no Teu sofrimento Uma brecha Para Te encontrar Um espaço Para preencher o Teu coração Com alegria E com essa vida E com essa vida Verdadeira Que somente Ele Sabe Somente Ele tem Somente Ele é A fonte Ao contemplar A lúdica Em que meu Cristo Se entregou Toda riqueza Que dê valor Eu abandono Em contrição Vejo Sua fronte Seus pés Então Sangram do amor Pelo qual Morreu Morreu Mesclam-se Dore Com paixão Com os espinhos Que sofreu A verdade A verdade Da cruz A verdade Da cruz Me convida A morrer Pra vida Reencontrar A verdade da cruz A verdade da cruz Pela graça reunidos Pra te adorar Se eu fosse o mundo Me entregar Esta seria a oferta Pois este mundo Ele não requer Pede-me alma E devoção A verdade da cruz A verdade da cruz Me convida a morrer Pra vida encontrar A verdade da cruz A verdade da cruz Pela graça reunidos Pra te adorar Refletimos hoje, continuando a reflexão na série Seria Tão Bom Queremos adentrar a questão do aprender a viver Já comentamos aqui Quando iniciamos a série Seria Tão Bom Que essa série nos leva a olhar pra trás Para o passado Onde vemos a boa criação de Deus A perfeita criação de Deus E essa série Mas também nos leva a olhar para o futuro Para a frente Por aquilo que aguardamos Como o novo céu A nova terra Mas ela também nos leva a olhar para o hoje Para o presente Para o momento em que vivemos Dentro do qual nós vivemos Nós existimos E precisamos aprender a viver Segundo os propósitos de Deus A vida é altamente dinâmica E ela é menos Tudo menos monótona Pelo menos pra mim Estamos tendo que reaprender A arte de viver Em meio a essa pandemia Fala-se até mesmo De um novo normal Mas convenhamos Isso tudo é normal É tudo uma questão então De adaptação O jeito é aprender A conviver com tudo isso O jeito é simplesmente Aceitar a vida como ela é Mas isso não seria Conformismo Resignação Deixar a vida me levar Como canta o Zeca Pagodinho Deus criou todas as coisas E o fez de forma perfeita E eu quero aqui Trazer a nossa memória De que no centro Dessa obra prima de Deus Estamos nós As pessoas A humanidade As pessoas foram criadas A imagem e semelhança de Deus E que diferente De todo o restante da criação Deus abençoou o ser humano Deus nos abençoou Eu quero lembrar aqui Os textos de Gênesis 1 28 a 31 Que relata este momento Na criação de Deus Então Deus os abençoou O homem e a mulher E disse Sejam férteis Multipliquem-se Encham e governem a terra Dominem sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre todos os animais Que rastejam pelo chão Então disse Deus Vejam Eu lhes dou todas as plantas Com sementes E toda a terra E todas as árvores frutíferas Para que lhes sirvam de alimento E dou todas as plantas verdes Como alimento A todos os seres vivos Aos animais selvagens As aves do céu Os animais que rastejam pelo chão E assim aconteceu Então Deus olhou para tudo Que havia feito E viu que era muito bom A noite passou Veio a manhã Encerrando assim o sexto dia Sexto dia da criação Isto Era o paraíso Essa descrição final Do paraíso O lugar que Deus havia criado O lugar que desfrutávamos A intimidade E a presença constante do Pai Podíamos viver em comunhão com Ele Um lugar perfeito Não só por causa Da beleza estonteante Da criação de Deus Mas porque ali vivíamos Na presença do próprio Pai Do Deus vivo E ali onde o Senhor está Ali há vida A vida plena Abundante Eterna Mas então O pecado penetrou Esta realidade Preferimos dar ouvidos Ao enganador Que nos prometeu Autonomia Soberania Como diz Gênesis 3 Ah Diz a serpente Satanás A Eva Ah Vocês não vão morrer Coisa nenhuma Deus sabe Que no momento Em que comerem Do fruto Seus olhos Se abrirão E como Deus Conhecerão O bem E o mal Pois é Preferimos confiar No Pai Da mentira A dar ouvidos Ao Pai Da verdade Deu no que deu Fomos expulsos Do paraíso E a vida Nunca mais Foi a mesma Então Desde a queda Como chamamos Esse momento Desde que o pecado Adentrou O mundo Adentrou Nossas vidas Tudo foi Profundamente Afetado Pelo poder Da morte Pela ausência Da vida A vida Ficou difícil O ser humano Teve que Reaprender A viver E Algumas coisas Eu quero destacar Aqui Que foram Profundamente Afetadas Pelo pecado E afetou A nossa forma De viver A primeira É a relação Das pessoas Com o próprio Deus Foi profundamente Afetada Já não era Mais possível Viver numa Relação Pessoal E íntima Com o Senhor Para a nossa Própria Preservação Para a nossa Própria Segurança Fomos expulsos Do Éden Da presença Constante Do Deus Santo Porque como Pecadores Não poderíamos Mais viver Encarar A face De Deus Sem sermos Consumidos Por sua ira Santa Porque o Senhor Não pode E não tolera O pecado O primeiro Assassinato Foi praticado Praticamente Dá para dizer Por ciúme Religioso Tumultuou Essa relação Com Deus As intenções Não estavam Mais limpas Puras E ao final Dessa história Em Gênesis 4 Nós lemos Então Deus Disse a Caim O que é Que você fez? Ouça O sangue De seu irmão Clama Para mim Da terra O próprio Solo Que bebeu O sangue De seu irmão Sangue Que você Derramou Amaldiçoa você O solo Não lhe dará Boas colheitas Por mais Que você Se esforce E de agora Em diante Você não Terá mais Um lar E andará Sem rumo Pela terra Que desígnio Trágico O próprio Caim Reconheceu No verso 13 Meu castigo É maior Do que Eu posso Suportar A vida Daí em diante Ficou difícil Cheia de dor Aflição Miséria Violência E essa história Culmina De fato Com um Fim melancólico Diz no verso 16 Caim Saiu Da presença Do Senhor E se estabeleceu Na terra De Nódio Ou seja Na terra Da sua Peregrinação A leste Do Éden E assim Caim Anda por conta Própria Segundo lugar A queda Afetou As relações Familiares A relação Do casal No verso 16 Deus diz Para a mulher Depois de ela Desobedecer Ao mandato De Deus Farei Farei Mais intensas As dores Da sua gravidez E com dor Você dará A luz Seu desejo Será para Seu marido E ele A dominará Nesse tempo De pandemia O índice De violência Doméstica Por exemplo No Rio de Janeiro Uma notícia Que eu vi recente Diz que aumentou 50% Mas esse aumento Não se dá Só no Rio de Janeiro É um fenômeno Mundial Segundo a ONU Mulheres E esses números Ainda são Subnotificados Casais Que se dizem Amar O que se amam Agridem-se Violentamente Com palavras Gestos Atitudes E muitas vezes Culminam em violência Física E até mesmo Morte Denúncias De tentativa De feminicídio Crescem 74% Em um ano Diz uma notícia De entre 2018 E 2019 Diz o Ministério Da Mulher Família E Direitos Humanos Mas se isso foi Em 2018 Para 2019 Então será que A pandemia É a culpada Disso tudo É o isolamento Social Que torna Os homens Violentos Agressivos E até mesmo Assassinos De suas esposas A sujeição Da mulher Ao homem O domínio Do homem Sobre a mulher Não fazem parte Do projeto Original de Deus Quando Deus Diz isso Para a mulher Em Gênesis 4 Verso 16 Seu desejo Será para seu marido E ele a dominará Deus o faz No contexto Da queda A queda Já aconteceu O pecado Já adentrou E Confundiu Toda essa relação E é bem outra coisa Que encontramos Em Gênesis 1 27 e 28 Logo após Deus ter criado O homem e a mulher Ali nós lemos Assim Deus criou Os seres humanos A sua A própria imagem A imagem de Deus Os criou Homem e mulher Os criou Então Deus Os abençoou E disse Sejam férteis Multipliquem Se enchem E governem A terra Dominem Sobre os peixes Do mar Sobre as aves Dos céus Sobre todos Os animais Que rastejam Pelo chão Então No princípio Não havia lugar Para o machismo Para Nenhuma distorção De gênero Isso é Consequência Direta Da queda Com a queda Homem e mulher Rivalizam No direito De governar Por assim dizer Tanto é verdade Que em algumas Culturas Milenares A estrutura Social É matriarcal E também Nessas culturas Vemos prejuízos Semelhantes As sociedades Patriarcais Também ali Há problemas O desejo De Deus É que todos Vivam Em união Plena E construam Famílias Sob o abrigo Sob o arrimo Sob a segurança Do amor Vejam que O próprio Paulo Que Inspirado Pelo Espírito Santo Escreve A igreja De Corinto Em 1 Coríntios 7 Verso 3 Seguinte Diz o seguinte O marido Deve cumprir Seus deveres Conjugais Para com a Sua mulher E da mesma Forma a mulher Para com seu marido A mulher Não tem autoridade Sobre o seu próprio Corpo Mas sim o marido Da mesma Forma o marido Não tem autoridade Sobre o seu próprio Corpo Mas sim a mulher Ou então Quando Paulo Se refere A relações Dos pais E filhos Filhos Obedeçam Seus pais No Senhor Porque Isso É certo A fazer Honre Seu pai E sua mãe Esse é o primeiro Mandamento Com promessa Pois Assim você Irá bem E viverá Por longo Tempo Na terra Pais Tratem seus filhos De modo A Não irritá-los Antes Eduquem-nos Com a disciplina E a instrução Que vem do Senhor Efésios 6 Este é o padrão Desejado Pelo Senhor E que Como a igreja De Cristo Povo reconciliado Com Deus Com o próximo Consigo mesmo Somos chamados A vivermos Sob a direção E sob a autoridade Do Espírito Santo De Deus E aí sim Nossas relações Precisam ser Pautados Por essa graça Por esse amor Pela misericórdia Que recebemos Do Senhor Em terceiro lugar As relações Humanas Foram igualmente Afetadas Pela queda O relato De Gênesis 4 Narra O assassinato De Abel Pelo seu irmão Caim Caim Ao ver Que fora Rejeitado Pelo Senhor Bem como A sua oferta Ficou furioso Na verdade Ele ficou Transtornado De ódio Diz o verso 5 E ali mesmo Em pleno Contexto De culto De culto A Deus De sacrifício Que estavam Trazendo a Deus Ali mesmo Ele ainda Alertado Por Deus Ali mesmo Ele planeja E decide Matar O seu irmão Abel Assim O homicídio Expressão maior Do pecado Que mata Que divide Adentrou As relações Humanas E ainda Em Gênesis 4 Nós lemos A respeito De Lameque Descendente De Caim Que diz As suas duas Mulheres Ada e Zilá Matei um homem Que me atacou Matei um menino Que me feriu Se aquele Que matar Caim Será castigado Sete vezes Quem me matar Será castigado Setenta e sete Vezes A ostentação E a soberba De Lameque Aqui Ilustra A profundidade Dos efeitos Do pecado Nos descendentes De Caim Tanto Em sua Poligamia Como em sua Violência Lameque Personifica O declínio Do pecado Que ao final Vai culminar No dilúvio Lameque Intimida Suas mulheres Gabando-se De sua violência A vida Foi banalizada Mata-se Sem pensar Duas vezes Não há mais Critério De justiça E a coisa Só vai Ficando Cada vez Pior Vejam que A constatação Do próprio Senhor Deus Que ele faz De sua Preciosa Criação Em Gênesis 6 Versos 5 e 6 É impressionante O Senhor Viu Que a perversidade Do homem Tinha aumentado Na terra E que toda A inclinação Dos seus pensamentos E do seu coração Era sempre E somente Para o mal Então o Senhor Arrependeu-se De ter feito O homem Sobre a terra E isso Lhe cortou O coração E aí nós Seguimos lendo No verso 11 Ora A terra estava Corrompida Aos olhos De Deus E cheia De violência Pois Toda a humanidade Havia Se corrompido Corrompido A sua conduta Estamos melhores Hoje A humanidade Evoluiu Não é? É o que achamos Aprendemos A viver De forma melhor Mais digna Em nossos dias Eu acho Que não Contudo Como povo De Deus Que somos Como igreja De Cristo Jesus Povo reconciliado Com o Pai Por meio Do precioso Sangue de Cristo Povo Da nova aliança Povo Em cujo coração Habita o Espírito Santo De Deus Nós somos Chamados A viver Novamente Segundo Os perfeitos Imutáveis Padrões De Deus Os padrões De Deus Para a nossa Felicidade Não são Os padrões Adotados Pelo mundo Que segue Sob a marca Do pecado Vejam Que Jesus Nos ensinou No sermão Do monte Mateus 5 Eu quero Recapitular Para nós Essa preciosa Palavra Felizes Os pobres Ou humildes De espírito Os que não São arrogantes Espiritualmente Falando Esses são felizes Pois o reino Dos céus Lhes pertence Felizes Os que choram Os que lamentam O seu pecado Pois serão Consolados Felizes Os humildes Os mansos Os modestos Pois herdarão A terra Felizes Os que têm Fome e sede De justiça Não de vingança Mas da justiça De Deus Pois serão Saciados Felizes Os misericordiosos Pois serão Tratados Com misericórdia Felizes Os que têm Um coração Puro Pois verão A Deus Felizes Os que promovem A paz Os pacificadores Pois serão Chamados Filhos De Deus Felizes Os perseguidos Por causa Da justiça A justiça Que provém De Deus Pois o reino Dos céus Lhe pertence Felizes São Quando vocês Quando forem Por minha causa Perseguidos Sofrerem Zombaria E perseguição E quando Outros Mentindo Disserem Todo tipo De maldade A respeito De vocês Alegrem-se E exultem Porque uma Grande recompensa Os espera No céu E lembre-se De que os Antigos Profetas Foram perseguidos Da mesma forma Vocês são O sal Da terra De Jesus Vocês são O sal Da terra Mas se o sal Perder o sabor Para que serve? É possível Torná-lo salgado Outra vez? Será jogado Fora e pisado Pelas pessoas Que passam? Pois já não serve Mais para nada Vocês são A luz do mundo É impossível Esconder uma cidade Construída No alto De um monte Não faz sentido Acender Uma lâmpada E depois Colocá-la Sob o cesto Pelo contrário Ela é colocada Num pedestal De onde ilumina Todos que estão Na casa Da mesma forma Suas obras Devem brilhar Serem vistas Para que Todos que as vejam As obras Que feitas em Deus Louvem Ao Pai Que está nos céus Vejam Que a nossa Felicidade Ou Ter uma vida Feliz Bem-aventurada Não é uma conquista Pessoal Trata-se De uma dádiva É consequência De uma vida Novamente Reconciliada Com Deus Uma vida Na sua presença Em comunhão Com o Criador E Pai Tal qual Foi uma vez Lá no Éden E tal qual Como será Novamente De forma plena No paraíso Ou seja Os discípulos De Jesus Você e eu Aqueles que seguem E servem ao Senhor São felizes São bem-aventurados Por causa Daquilo que Deus tem reservado Para nós Por causa Daquilo que Deus fez Por nós Então Jesus Não está aqui Estabelecendo Meramente Um novo Código De ética E de conduta Para os cristãos Mas Estão somente Descrevendo A bênção A felicidade Que está reservada Aqueles que lhe pertencem E andam Segundo a sua vontade Já em parte Agora Hoje Agora mesmo Mas sobretudo Também No novo céu E na nova terra Que está descrito Lá em Apocalipse 21 22 E que nós Aguardamos Em quarto lugar A queda Também afetou A nossa relação Com a natureza Criada por Deus Vejam que Deus disse Para Adão Lá em Gênesis 3 17 E ao homem Deus disse Uma vez que você Deu ouvidos A sua mulher E comeu Da árvore Cujo fruto Ordinei Que não comesse Maldita é a terra Por sua causa Por toda a vida Terá muito trabalho Para tirar da terra O seu sustento Ela produzirá Ela produzirá espinhos E ervas daninhas Mas você comerá De seus frutos E grãos Espinhos E ervas daninhas Não compõem O cenário original Da criação de Deus No terceiro dia Da criação Em Gênesis 1 9 Seguintes E disse Deus Ajunte-se Em um só lugar As águas Que estão Debaixo do céu E apareça A porção De terra seca E assim foi A parte seca Deus chamou De terra E a chamou De mares O conjunto de águas E Deus Viu que isso Ficou bom Então Deus Disse Cubra-se a terra De vegetação Plantas Que dêem sementes Árvores Cujos frutos Produzem sementes De acordo Com as suas espécies E assim foi A terra Fez brotar A vegetação Plantas Que dão sementes De acordo Com as suas espécies E árvores Cujos frutos Produzem Sementes De acordo Com as suas espécies E Deus Viu que ficou Muito bom Agora A coisa muda Em Gênesis 3 Com o suor Do teu rosto Você obterá Alimento Até que volte A terra Da qual você Foi tirado Porque você Foi feito do pó E ao pó Voltará Então o Senhor Disse Vejam Agora Agora os seres humanos Se tornaram Semelhantes A nós Pois conhecem O bem e o mal Se eles tomarem Do fruto Do árvore Da vida E dele comerem Viverão para sempre Para impedir Que isso acontecesse O Senhor Deus O expulsou Do jardim Do Éden E o Adão Adão passou A cultivar A terra Da qual ele Tinha sido formado Vejam Que o relacionamento Natural Do homem Com a terra Foi sim Profundamente Afetado Por causa Da queda Ele que Recebera Atribuição Do criador De dominar Sobre toda A criação Isso agora É revertido Ou seja Ao invés De a terra Se submeter Ao homem Esta Ele resiste E finalmente O engole Literalmente Somos colocados Debaixo da terra De volta Ao pó De onde Viemos Ao criar O homem Deus delega Poder e domínio Sobre o restante Da criação Não como Uma carta Branca Para fazer Com a natureza O que bem Entende Mas Juntamente Com este Poder E domínio Vem a responsabilidade Pela manutenção Dessa Boa criação De Deus Esta é Sua primeira E grande missão O seu Mandato Cultural Por assim dizer Que posteriormente É repetido A Noé Após o dilúvio Contudo Com a queda Esta governança E este domínio Que demanda Grande responsabilidade Transforma-se Em uma atitude Opressora E exploradora Da boa criação De Deus Por causa Do egoísmo Humano E assim Segue sendo Nosso Consumismo Irresponsável Que visa Nosso Prazer Nossa felicidade Nosso bem-estar Tem colocado Toda a criação De Deus Sob grande opressão A tal ponto Que Paulo Vai dizer Mais tarde Em Romanos 8 19 Seguintes Pois Toda a criação Aguarda Com grande Expectativa O dia em que Os filhos de Deus Serão revelados Toda a criação Não por vontade própria Foi submetida Por Deus A uma existência Fútil Diz Paulo Na esperança De que Com os filhos De Deus A criação Seja Gloriosamente Liberta Da decadência Que a escraviza Pois sabemos Que até agora Toda a criação Geme Como em dores De parto Aguardando Por esse dia Da reconciliação Então Como crentes No Senhor Jesus Cristo Como pessoas Restauradas Por sua obra Na cruz Somos chamados A não somente Colocar sinais Do reino De Deus Mas também A vivermos Uma nova Relação Responsável Para com toda Boa criação De Deus Diz assim Que nós Temos sim A responsabilidade Ainda hoje De sermos Mordomos Da boa Criação De Deus E um último Ponto Que eu quero Ainda Compartilhar Com vocês É que O acesso A vida plena Foi impedido Com a queda Contudo Em Cristo Nós temos Novamente Acesso A nova Vida Plena Abundante E eterna Que perdemos Por causa do pecado Em Gênesis 3 Verso 24 Diz Depois de expulsá-los Do paraíso Colocou Deus Querubins A leste Do jardim Do Éden E uma espada Flamejante Que se movia De um lado Para o outro Afim de guardar O caminho Até a árvore Da vida Bem O nosso caminho De volta Ao paraíso Foi definitivamente Fechado Os querubins Colocados A entrada Do Éden Guardando O acesso A árvore Da vida Mostra que De fato O salário Do pecado É a morte O juízo Sobre o pecado Não pode ser Desfeito Por uma escolha Humana Não conseguimos E não conseguiremos Consertar o estrago Que fizemos Só Deus Pode desfazer Os efeitos Da desobediência E da nossa Rebeldia Contra Ele E aqui nós temos A primeira indicação Clara De que a nossa Salvação Viria somente De Deus E daquilo que Ele faria No futuro Em nosso favor Na pessoa De seu filho Jesus Como já foi Profetizado Em Gênesis 3 15 Que o descendente Da mulher Referindo-se a Cristo Esmagaria A cabeça Da serpente Satanás Na cruz E então O que nos aguarda O que nos resta Resignarmos Aprender a conviver Com a dor Com a aflição Com a violência Com a injustiça Com a doença Com a morte Não Temos uma promessa De uma viva esperança Apocalipse 21 Eu só leio os versos iniciais Vejam o que nos está prometido O que João vê em antecipação Que lhe é revelado Então eu vi Novo céu E uma nova terra Pois o primeiro céu E a primeira terra Já não existem E o mar Também não existe E vi A cidade santa Nova Jerusalém Que desce Do céu E da parte De Deus Como a noiva Belamente vestida Para o marido Cristo Ouvi uma forte voz Que vinha do trono E dizia Vejam o tabernáculo De Deus A tenda de Deus Está no meio De seu povo Deus habitará Com eles E eles serão O seu povo E o próprio Deus Estará com eles Como foi lá no início Ele lhes enxugará Dos olhos Toda lágrima E não haverá mais morte Nem tristeza Nem choro Nem dor Todas essas coisas Passaram Para sempre E aquele Que estava Sentado no trono Disse Vejam Faço novas Todas as coisas Em seguida Disse Escreva isto Pois isto Lhe é digno Isto é digno De confiança E é verdadeiro E disse ainda Está terminado Eu sou o alfa E o ômega O princípio E o fim Quem tiver sede Darei a beber Gratuitamente Da fonte Da água da vida E o vitorioso Herdará Todas as bênçãos E eu serei O seu Deus E ele será O meu filho E filha Essa é a promessa Queridos Que nós temos Essa é a expectativa Que nós temos E nós vivemos Aqui no meio Dentro daquilo Perfeito Que Deus fez E o perfeito Que nos aguarda E hoje Somos chamados A colocar Em antecipação Sinais desse reino Uma vida Que honra E glorifica o Senhor Como sal do mundo Como luz da terra Que nós somos Por causa de Cristo Pelo seu Espírito Que habita em meu E teu coração Que assim o Senhor Nos use Para revelar Este Evangelho A todos que não O conhecem Essa maravilhosa Salvação Em Cristo Jesus Amém Deus é castelo O Senhor Amém O Senhor Amém Amém Não pode por mim, mas tu já quer vencer, igual eu há na terra. A minha força nada faz, sozinho estou perdido. O homem que a vitória traz, o Deus foi escolhido, que trouxe essa luz. Foi Cristo Jesus, o eterno Senhor, outro não tem vigor, que o fará na luta. Amém. 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 Força e verdade não combinará, já coordenado está por uma só palavra. O Verbo Eterno vencerá as hostes da maldade. As armas do Senhor nos dá no Espírito verdade. Se a morte eu sofrei, Seus bens eu perdi, e tudo se vai, Jesus por nos prestar, Seu reino é nossa herança. Bem, chegamos ao final de mais um culto e quero convidá-los aí onde você está a fechar os seus olhos, a nos colocarmos também em oração na presença do Senhor e confiar a nossa vida a Ele, clamar por Sua graça e misericórdia, por Sua direção e nosso viver diário. Oramos. Querido e amado Senhor, Te agradecemos e louvamos de todo o nosso coração por esse tempo que pudemos separar neste domingo para cultuar o Senhor, para em comunidade, ainda que espalhados por causa desta pandemia, em comunidade, ainda que não de forma presencial, mas unidos pelo Teu Espírito Santo que habita em nosso coração, que nos congrega, com a certeza de que o Senhor está entre nós, conosco, porque onde dois ou três estão reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua Palavra, que nos abençoa, que nos orienta, que nos conclama a uma vida nova, uma vida com o Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, ensina-nos a reaprender a viver segundo os Teus critérios, porque há bênção nisto, há felicidade nisto, há uma vida plena, à nossa disposição, na medida que seguimos os Teus preceitos, que andamos em comunhão com o Senhor. Porque onde o Senhor está, há bênção. E assim, Senhor, também nós queremos ainda interceder. Interceder, portanto, os que sofrem, sejam necessidades financeiras, até de alimentos, em função desta pandemia, em função das desigualdades que existem também em nosso país, em nossa cidade. dá-nos um coração generoso, dá-nos mãos que socorrem, que atendem, pés que vão na direção do outro, dá-nos, Senhor, alegria de servir com o que o Senhor nos tem confiado, com bens, tempo, dãos, talentos. queremos colocar assim a nossa vida à Tua disposição, para sermos usados pelo Senhor também nesta nova semana. Senhor, aí assim, olha por aqueles que também convivem com o luto nesse tempo de pandemia, consola aqueles que, e cura aqueles que estão em leitos de hospital. Senhor, olha por tantos enfermos, por aqueles que lidam no dia a dia, em plantão médico, em hospitais, dá-lhes forças, renova suas forças, energia, motivação e alegria nesse serviço. E tudo mais, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, orando juntos a oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. e, Senhor, abençoa-nos e livra-nos do mal. Conduza-nos, Senhor, na Tua vontade, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tu é a glória, hoje e para sempre. Senhor, assim Tu nos ensinaste a orar e assim nós fazemos dessa oração não uma mera petição. Mas expressamos de coração, porque é o nosso desejo caminhar contigo em comunhão íntima como o Pai querido que és em Cristo Jesus. E em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti e tenha misericórdia de Ti. O Senhor sobre Ti levante o Seu rosto e te conceda a Sua paz. Amém. Tenham ainda a todos um abençoado domingo. Tempo de descanso, tempo de estar em família, tempo de nos alegrarmos com a presença do Senhor. Amém. Então, gente, como a gente tem dito já na semana passada e outras vezes convidado, sempre após esse tempo de culto, nós temos uma sala aberta. Está aí no chat, foi enviado talvez a você via WhatsApp, e-mail, o link. Entre na sala, aproveite esse tempo que nós chamamos de conversa no pátio, no pátio aí da igreja, virtualmente falando. É um tempo de reencontrar amigos e irmãos, de compartilhar a vida, de nos alegrarmos e chorarmos juntos, intercedermos uns pelos outros. Não deixe de aproveitar essa oportunidade. Está ali à disposição a um clique de sua mão. Bom domingo a todos. Obrigado. Obrigado.